Olha, será que é a moça? Será que ela é triste? Será que é duro? Será que é pintura no rosto da atriz? Se ela lança no céu de um céu Se ela acredita que é outro país E se ela sobe seu papel E se eu pudesse entrar Na sua vida Olha Será que é de louça? Será que é perder? Será que é cura? Será que é cenário A casa da atriz? Será que é sua mãe? Será que é de louça? Será que é de louça? Será que é de louça? Para não andar com os pés no chão Para sempre É sempre Por um triste Diz Mais quantos Deixar as espaços Deixar as espaços De louça Diz Que é perigoso andar E ser feliz Olha Será que ela é Uma estrela Será que é Mentira Será que é O meu mente Será Será que é Nada A triste Se um dia Despecar o céu E se os padrões Exigiriam E se um ar E se um ar Que o chão Passasse O chapéu E se eu pudesse Entrar Na sua Vida 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 Você devia ter Vida Muito lindo Fez Umas colagens Perfeitas Vida 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 Vida